Só beirou, e aí, ó, você votou tudo pra eles. Poxa, e a nova saiu e foi pros prédios, velho, deixou as casinhas. Apesar que a Vaca, a Lups vai encostar na VK, a VK vai descer pra casa e a Inf vai aproveitar o turn. Ó, a VK pega a casa, a Lups vai ter que jogar e fazer jogo na VK, a Inf vai escutar essa treta e vai entrar no turn. A Vaca, a Vaca. Pode ser muito difícil conter o avanço das equipes que estão chegando. Exato, vamos vendo ali então a Ezor. Dá aquela olhadinha, a Tiff vai segurando seu posicionamento. Temos dois jogadores da equipe da BOP nocauteados no centro da zona segura. O Sam já foi, por final, eliminado. É, ficou ali meio complicado pra Borrowing Protocol. Enquanto isso, o Honoré de Souza acaba caindo na 11ª colocação, em contexto de menor pelo pixel pra cima do Adran. Quase que o nocaute veio, metade da vida foi embora, mas o Adran se reposiciona. Mas Grelin, foi encontrado na Granadinha, foi dropado o Cardozinho, em devolução. Aqui ele vai caindo, já foi finalizado pelo Nicolas, da equipe da Black Dragons. Enquanto isso, o Talents acabou perdendo muita vida. Eu fiz lá o gol 4. Mas vai se recuperando rapidamente. Confronto no finalzinho aqui, Poliana vai pegar fogo, bicho. Vamos ver, hein. Golden já vai trabalhando bem a movimentação com seu soquinho pra ninguém escutar ele fazendo essa passagem. Backerzinho vai dando o balas pra cima do Aesor, garantindo essa eliminação. Enquanto isso, olha só, mais uma granadinha agora do Diego pra cima do Cardozinho, devolução bem rápida ali pra cima do jogador. Temos o Speck. Essa aqui é a quarta queda. Essa bop ali, né, da Borrowing Protocol, tentando sobreviver no modo rastejo, no modo cobrinha, tá bem complicado. É, a equipe da Vivoquete tá sofrendo uma pressão ali por parte da equipe da Lups, mas a vantagem da zona segura é da VK. E aí o Adrian tava dando esse suporte ali pro jogador poder, pro seu companheiro poder ser resgatado. O Mangrelin já tá em pé novamente, mas vai tomar mais o arremessável. Aí já chegou. É difícil segurar isso aí. Vamos vendo o D-Menor então. Consegue o nocaute mais uma vez. O Diego vai ao solo nas balitas. Nossa. Nossa. A granada D-Menor acabou recebendo de volta essa granada, mas não teve jeito. O Vivoquete vai dizendo tchau da partida, caindo ali na décima colocação. Sim, é isso aí. A equipe da Lups então conseguiu limpar essa região, agora eles têm um... A Inf não se interessou muito no turn, né? A Inf não se interessou muito no turn, né? Só deu uma Hzinha ali do menino e já foi de boa. Nossa, a Inf na Inf, véi. Meu amigo. Ih, eu tenho que pegar pelo menos uma eliminação antes. Com certeza. D-Menor agora faz o avanço, Influencer Raid na parte... A Influencer Raid tá muito bem. Sim, tá gigante agora nessa zona segura. Muito, muito, muito bem. Por sinal, já pega a eliminação pra cima do Speck, então diga tchau. Boring Protocol. Não conseguiu segurar, nona colocação pra ele. Se o Rosics agora vai tomar aquela granadinha do CX, ele fez a passagem no salto perereca e conseguiu sobreviver. Granadinha do Papa Kill pra cima aqui. Datum bateu, metade da vira foi embora. Se tivesse cozinhado um segundinho a mais ali, esse nocaute vinha. E agora o jogador acaba tirando a atenção desse quartinho, porque não pegou o nocaute. Então vai interpretar que não tem mais ninguém ali, né? É, acho que eles estavam ouvindo a movimentação porque tinha um jogador muito próximo pra conseguir escutar. Só que ainda assim, realmente foi uma granada que acabou não tendo tanto efeito. E agora a equipe da Infinity vai rushando aí no prédio, que quem tá controlando até o momento é a equipe da INTZ. Exatamente, por sinal, a INTZ que desce do prédio ali, mas o Fran e o CX acabam pegando essa informação, o CX ficou com nada de vida, né? E acaba que seu companheiro já foi nocauteado, o CX lá dentro daquele pré-fair, acabou não encontrando ninguém, contém isso o Fran já foi finalizado ali pelo Papa Kill, por sinal, papando sim, uma kill. Vamos vendo se o CX vai sobreviver, mas olha, o gás chegou, bateu, o Papa Kill subiu a escadinha, acabou com pressão, muito desistível dele, o CX conseguiu eliminação, mas foi eliminado. Um tiro do Papa Kill, derrubava o cara e ganhava aqui. 10 kill da Lux, velho. Grande. Eles vão fazer jogo na INF agora, ó. Sem o tomateiro mandou real. A pireca da vizinha tá sentada na minha vara. Que isso, cara? Olha o pixel do Liu. Nossa senhora, é uma família. Caralho, deixou sem vida ainda. Que isso? Beleza, aí que incomoda. Aí que incomoda. Olha o Nenibete, só sobrou o Nenibete, hein? Nenibete. Nenibete sumiu em questão de segura. Indie Game, loops, INF e nove, hein? Foi parte da equipe da Nova pra acontecer avanço. Eu falei que ali poderia ser um pouco perigoso pros jogadores que iam sair daquele campalse, daquela construção ali da frente. Safe na INF de novo, velho. E é aberto pra loops. Precisa ter que trabalhar no mínimo ali umas moquezinhas, hein? Tem um veículo ali de curve. Tem dois, tem um bug, tem um laranjinha. A nova também não tem safe. Já vai encostar na negra da INF. Cara, se a LPS... Noclar eles ruxam. E se a LPS ruxar na INF, a nova aproveita o third? Hum, e o boy caiu. Olha o granada. Tem uma dúvida? Tá porra. Nossa. Hum, já chegou aí no... O COI tá aí, hein? O COI tá do ladinho, o federal escutou esses passos. Sabe que ele tá embaixo desse esquipinho, dessa guaritinha. Pode acabar conseguindo o lockout. Olha só, calculou... Nossa, a LPS aproveitou o third, velho. Caralho, que timing da LPS. E agora vai oprimir a INF, porque a INF tá só na rua. Traz os pilarzinhos, ó. Quem não centralizar, agora vai de vez e mais um. O COI cai, mas o federal também foi dropado logo na sequência. O Kainis ali, devolvendo essas balas pra cima dele. Enquanto isso, o Cardozinho... Nossa. Deu um granada em cima dele. Quase que o knockout acontece. O federal pode ser finalizado a qualquer momento. Hum, o Libaia vai pegar, velho. O Libaia vai nocar. A Libaia vai nocar. Nocauteado no meio da rua. Acabou ali, se prejudicando com esse smoke que não tinha estourado ainda. O federal finalizado pelo Cardozinho, enquanto isso te deu balas pra cima do Caio. Acho que quase que ele foi dropado. Mano, a... É incrível como a Lux, ela consegue chegar nas safes, né? Ela sempre consegue dar um jeito de entrar na safe, velho. Bem mais a equipe da nova tá chegando ali ao lado. Ih, o Toico abriu demais. O Toico não tinha visão, não tinha informação do Libaia. O Tiff até tentou devolver as balinhas por ali, mas ia acabar sendo dropado. O Pixel é muito favorável ali pro Libaia conectar pra cima do Tiff. Olha só na movimentação. A granadinha foi puxada, quase que o knockout acontece. Bateu ali pra cima do Libaia, mas ele tá muito bem protegido. Enquanto isso, a Nova Sport está chegando aqui muito próximo. Se ruxar na Nova, a Loops aproveita. O Tiff vai dando pré-fire, mas agora só não deixou o resgate ser executado. O Tiff vai dar uma pegada, mas não foi mais down. Tiff, gente, tem fluência. 3x2, hein? Domina a região onde tava Nova. Noco. 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 Olha a play, o rodo da Loops. Vai dar Loops, hein? E o cara se fodeu dentro do skip já, velho. É, o cara já tomou no princípio do skip, né? É difícil sobreviver. Nocauteado o Tiff. Devolve pra cima o Caioz. Que playzinho, hein? Eita. Agora tu aparece, né, Roito? Quando a Loops tá bem, tu volta, né? Que partida, que final. Quase que eu ligou aí na conselho da... Ah, é. Ô, mas que playzinho da Loops, velho. Ficou quietinho no meio da smoke. Meteram um balão por cima. Tiveram que jantar a VK. Jantaram a VK. Aproveitaram um timing certinho pra poder encostar no turn da Enfi Nova. Ô, eu não assisti nada nessa partida. Juro pra ti. Nada, nada, nada. Só agora. Prezinha boa, velho. Prezinha boa da Loops. Campeão voltou, hein, Rodinho? Eita, caralho. É o Triven. Tiago.